Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio, e está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Abusa, aqui comigo está a minha colega GCL da Alpiaz. Nós vamos conversar com vocês sobre os principais assuntos aqui do Parlamento. E um dos principais assuntos dessa semana deve ser o corte de recursos federais destinados à Santa Catarina. Na semana passada foi sancionado o orçamento da União com uma série de cortes para áreas como saúde, assistência social, mas o principal deles é para a área de infraestrutura, né GCL? Exatamente. O corte estimado é de R$ 136,5 milhões no orçamento federal para Santa Catarina. Isso é metade do orçamento previsto e que deve afetar as obras em rodovias como as BR-470, 282, 280, 163 e 285. Então, daqui a pouco, logo mais, a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa vai promover uma reunião ampliada para debater o impacto desse corte aqui, principalmente para a infraestrutura das rodovias catarinenses. E a gente recebe, então, o presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, deputado João Amin, obrigada pela sua presença. Deputado, como é que vai ser conduzido esse debate? Várias autoridades já estão confirmadas, né? É, a intenção é discutir do motivo que levou esses cortes e como Santa Catarina pode reverter essa situação. Uma situação complexa, como você mesmo falou, são mais de R$ 136 milhões só para a infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Afetou outras áreas também, educação, saúde, economia. Mas essa questão da infraestrutura é o que mais pega, por alguns fatores. Primeiro, pela importância dessas obras para Santa Catarina, BR-470, principalmente. E a própria Assembleia aprovou um projeto destinando recursos para obras federais no Estado. Então, é um duplo prejuízo para Santa Catarina, que dá muito recurso para Brasília, não recebe, isso já é histórico na mesma proporção, e tem, com esses cortes, essas áreas tão importantes sendo prejudicadas com a falta de orçamento. Tem trechos de obras em BRs que foram cortados completamente. Há exemplo lá de Timbé do Sul, com a divisa de Santa Catarina. R$ 20 milhões que estavam previstos no orçamento foram cortados 100%. Deputada, a gente vê que nessa reunião de hoje estão confirmadas as presenças do presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, o Dário Berger, o presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, o deputado Carlos Chiodini, e também da coordenadora do Fórum Parlamentar catarinense, Angela Min, além de outras participantes também do Governo do Estado, aqui da própria Assembleia. Qual deve ser o resultado, o encaminhamento dessa reunião? O que dá para ser feito? Isso, a Fiesc, a FICAM, a União dos Vereadores, as autoridades que você já mesmo mencionou. A ideia é fazer um debate, a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa tem essa função, o senador Dário Berger, a dona Ângela, o deputado Chiodini, para saber de que maneira Santa Catarina pode agir, todas as bancadas, as entidades empresariais organizadas, para que esse corte ainda não aumente mais. porque 136 milhões para a infraestrutura, os números com as outras áreas chegam um pouco mais de 152 milhões, mas em conversas que a gente está tendo, como o corte foi linear, é capaz desse número ainda aumentar. Como fazer para que isso não aconteça? É um recurso que é significativo, né, deputado? Realmente pode atrapalhar a infraestrutura aqui em Santa Catarina. Com certeza, a nossa infraestrutura é carente, não só as BRs, as nossas SCs também, e a gente não pode passivamente aceitar essa injustiça de corte com Santa Catarina. E o Parlamento, mais uma vez, assumindo o protagonismo nesse processo, né? Como o senhor falou, a Assembleia fez um movimento aprovando a destinação de recursos do Estado para obras federais e agora, mais uma vez, traz então esse debate para tentar, se não reverter essa decisão, pelo menos amenizar o valor desse corte. Com certeza, é um volume muito grande, a questão de infraestrutura estava prevista 271, passou para 135, isso é um absurdo, então a gente tem que, pelo menos, organizar todos esses fatores, tudo que engloba esse corte. O próprio presidente da Câmara de Deputados já anunciou que, para a votação essa semana, de assuntos não aceitando o censo, Minha Casa Minha Vida, outras áreas, e a bancada catarinense não pode também aceitar. Os nossos deputados federais, os nossos senadores, buscarmos soluções para diminuir esse prejuízo com Santa Catarina, que está sendo, na questão de infraestrutura, prejudicada duplamente. Ok, deputado, muito obrigada. Reforçando, então, que essa reunião começa daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, vai ter transmissão ao vivo pelos canais da Assembleia Legislativa, e depois pode ser acompanhado também nos demais canais aqui de comunicação da Casa. Outro assunto aqui abordado pela nossa equipe é a sanção, ao longo da semana passada, de vários projetos de lei que foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa, encaminhados para a sanção do governo, já foram sancionados e foram transformados em lei. Um deles fala sobre violência contra a mulher, tornando obrigatória a exibição de propagandas ou campanhas de conscientização sobre violência contra a mulher em eventos realizados ou patrocinados pelo governo do Estado, aqui em Santa Catarina, né, Gisele? Exatamente. Essa lei foi apresentada, o projeto foi apresentado pelo deputado Kennedy Nunes e sancionado na semana passada pela governadora interina Daniela Reiner. Então, como você falou, deu uma na lei, ela prevê campanhas de conscientização nos eventos que forem realizados ou patrocinados pelo governo do Estado, devem promover essa campanha de conscientização, divulgando principalmente informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre o DISC 180, com o objetivo de trazer cada vez mais informações, não só para as mulheres, mas para o público em geral, sobre os canais de denúncia sobre as leis e garantias dos direitos das mulheres nesse sentido. E esse projeto vem num momento muito importante, né, quando a gente tem um aumento expressivo no número de casos de violência contra a mulher. No ano passado, a gente teve, em 2020, foram 57 mulheres assassinadas. É uma média geral de uma morte a cada seis dias no Estado. Então, já as autoridades na área já alertam para esse aumento, principalmente nesse período de pandemia, né, período em que as pessoas ficam mais confinadas. Então, a lei tem mais como mais uma ferramenta, mais um mecanismo nesse sentido de garantir a proteção contra a violência, né, das mulheres contra a violência doméstica. Inclusive, a gente conversou com o deputado Kennedy Nunes, que é o autor dessa lei. Acompanhe agora a entrevista com ele. Essa lei tem por objetivo levar a informação das pessoas, principalmente das mulheres que sofrem algum tipo de violência, como fazer para buscar ajuda. E a gente entende que, tendo a obrigatoriedade, como agora, a partir de agora, terá, isto vai quebrar muitos tabus e levar a informação para que elas possam ter acesso ao atendimento, hoje já proporcionado pelas políticas públicas que existem da lei Maria da Penha e de outras leis que garantem o tratamento e o atendimento das mulheres vítimas de violência. É um passo a mais para a gente acabar com essa vergonha que é a violência contra as mulheres. Agora vamos dar aquele giro pelas nossas redes sociais. Quem conversa com a gente hoje, a nossa colega Rony Ramos, que, inclusive, está na redação aqui da Assembleia Legislativa. Rony? Olá, meninas, tudo bem? Você que nos acompanha. Hoje a gente destaca um post do deputado Gessé Lopes, que ele é a favor do tratamento precoce contra o coronavírus. Ele apresentou um requerimento na Comissão de Saúde para que seja esse tema debatido em audiência pública. O deputado fez um post sobre isso também, dizendo quais são os motivos dele para essa defesa e por que a importância do debate. Então, a gente convida você a acessar lá o Instagram do arroba deputado Gessé Lopes e conferir os detalhes desse post. E nas redes sociais da Assembleia, a gente traz o debate sobre o fechamento, o possível fechamento do complexo termoelétrico lá de Jorge Lacerda, que fica no sul do estado. Esse tema também foi discutido aqui pela nossa Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, já que envolve cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. Então, os deputados entraram no debate também. Há uma possibilidade da venda desse complexo com alguns apontamentos de tributos federais e também de questões ambientais lá do complexo no sul do estado. Você pode acompanhar esses temas de economia, também de saúde, acessando as redes sociais da Assembleia Legislativa no arroba Assembleia SC. Ficamos direto aqui da redação hoje. Idê Luana, eu volto contigo aí. Olá, obrigada, Rony. O programa Conecta vai ficando por aqui. Até a próxima, então. Boa tarde para todos. Boa tarde. 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 Boa tarde.